Essa daqui é a fita ARGB da Pega Import Tech, uma ótima opção para vocês colocarem no seu PC Gamer. Essa fita RGB tem uma ótima iluminação que vocês vão ver já já no vídeo e eu aconselho demais pelo preço. Ela possui 50cm de fita mais 50cm de cabo, um ótimo comprimento tanto em fita para vocês colocarem na parte superior, na sua PSU cover, ou mesmo na lateral para você ter uma ótima iluminação RGB e um ótimo comprimento de cabo também para vocês organizarem na parte de trás do seu PC. Possui a conexão 3 pinos 5V, compatível com as principais placas mães disponíveis no mercado e compatível com todas as controladoras ARGB 3 pinos. Como eu havia dito, ela vem com 50cm em comprimento em fita, porém se vocês precisarem cortar vocês podem. Repara que na fita ela vai ter essas emendas, onde vocês podem cortar sem problema nenhum, mas cortem nas emendas. E se vocês precisarem de um comprimento maior que 50cm e quiserem comprar duas fitas RGB e nessas emendas vocês querem soldar, vocês podem também. Podem utilizar ferro de solda mais estranho, vocês conseguem soldar, ou mesmo aquelas presilhas específicas, né, para emenda de fita RGB. Essa fita RGB, ela já vem com uma cola dupla face na parte de trás, que é muito boa por sinal, não vai descolar conforme o tempo vai passando de uso dessa própria fita. Podem ficar tranquilo, eu já uso essas fitas da PH Emportec há muito tempo em vários projetos e nunca descolaram. Agora eu deixo o vídeo para vocês da instalação da fita RGB na case mode de Rainbow Six Siege. E qualquer dúvida, deixe aí nos comentários que eu vou respondendo vocês, mas eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição do vídeo, o link do site da PH Emportec, onde vocês encontram a fita RGB com todas as especificações, preço, envio, tudo certinho para vocês adquirirem uma fita dessa. Eu super recomendo e acompanho o vídeo para vocês verem a qualidade da fita RGB da PH Emportec. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho